Hoje nós vamos falar de Delivery Florença. Aqui nós temos várias opções para entradas, prato principal e sobremesa. Então eu quero falar um pouquinho das entradas. Nós temos aqui, ó, três caponatas, que essa é a caponata de zucchini. Aqui nós temos a alicella, um pãozinho fresco, isso é maravilhoso. E aqui nós temos a caponata de abobrinha, líder de vendas. Depois de uma entrada maravilhosa, a gente pode partir para a nossa salada. E todas elas nós temos proteína e temos um mix de folhas verdes. Essa daqui a gente tem frango, maçãs e também temos o parmesão. Ó que delícia! Ela vem, a gente manda na casa de vocês, nessa embalagem, que ela é hermeticamente fechadinha. E ela vai, ela chega essa belezinha para você colocar na sua mesa. Depois disso a gente passa para o prato principal, que podem ser as massas maravilhosas, feitas aqui, tanto as massas quanto os molhos e ou, e ou, uma maravilhosa pizza florença. Aqui nós temos o sabor de frango com maçãs e curry, também é um diferencial. E temos a de escarola com gorgonzola, que também essa combinação fica maravilhosa. Para acompanhar tudo isso, você pode ter um vinho maravilhoso em casa, ou se você quiser, você pode estar pedindo um suco natural, fresquinho, que nós podemos mandar nessa embalagem. E uma outra novidade, que não é mais novidade, mas sempre é novidade, porque na sua criatividade vai ser a novidade, são os molhos da Florença. Esses molhos eu tenho em casa e, de alguma forma, eu vou usar algum deles em algum prato que eu faço todos os dias. Então, um peixe, ou uma carne, ou uma abobrinha, eu acabo colocando, abrindo o molho, colocando por cima, e aí é a solução do meu almoço rapidinho. Então, aqui nós temos as entradas e a finalização, que eu estava esquecendo, das nossas compotas ou das nossas palhas italianas. Então, a Florença, sempre pensando em deixar a sua vida mais gostosa, mais saborosa, e a sua vida mais fácil de ser vivida, porque isso chegando em casa, você ganha tempo para fazer coisas importantes para você. Então, vem para a Florença, telefones 3433-6485, 3433-4291 e 3301-8998.